Tem uma observação aqui, muitas pessoas te abraçando, Eliseu, e uma observação da Raquel que diz que ótimo que ele está dando entrevista, porque tem gente achando que é manobra política, e você mesmo doente, convalescendo, lutando para vencer o coronavírus, tem a coragem de vir a público que até agora ninguém teve, e também não cabe aqui julgamento nenhum, as pessoas que não vieram a público, mas você vem a público, dá cara a tapa, e tem gente, tem muita gente, a grande maioria te apoia, mas tem muita gente questionando a sua atitude, Eliseu, isso é lamentável, eu me associo a você nesse momento de desconforto, porque se é desconfortável para mim ler determinados comentários, insinuações a respeito, imagino que para você seja muito pior. É, de fato, Caio, é muito constrangedor isso, e eu, a princípio, eu decidi com a minha esposa de nós não contarmos, até porque os familiares ficam preocupados e tal, mas não teve como, como pessoa pública, eu achei até por bem não realmente esconder das pessoas, e falar a verdade, eu acho que a transparência nessa hora, ela ajuda muito, né, as pessoas que já estão com contato, né, declaradamente, já está provado que tem, precisam realmente informar as outras, gente, é uma doença que ela vai, quando você curar, né, você vai ficar até imune, lógico, lógico, isso está sendo estudado, né, mas não é uma doença que você vai conviver com ela o tempo todo, né, o próprio presidente da república falou que 70% das pessoas vão pegar, então, essa é uma realidade, o que nós queremos, o que nós queremos, eu não tinha a dimensão disso, e fiquei com essa consciência quando eu fiquei na Unimed, ou a quarentena, ela não vai evitar 100%, evitar que as pessoas fiquem contaminadas, o objetivo da quarentena é um só, que as pessoas não peguem a doença, todas ao mesmo tempo, porque se comparecer todo mundo com o sintoma que eu tive, ao mesmo tempo, em qualquer hospital, Unimed, medical, na Santa Casa, em qualquer hospital, o que vai acontecer? Vão ter que escolher pessoas para atender, né, e infelizmente eles vão atender as pessoas mais jovens, que tem mais chance de viver, e depois os idosos, então é isso, lamento profundamente pelo nosso comércio fechado, eu tenho clientes, como profissional, né, eu tenho clientes que eu sei que não vão mais conseguir retomar os seus negócios, lamento muito por isso, mas eu acredito, tenho fé em Deus, que Deus vai dar novas oportunidades, nós vamos conseguir linhas de crédito, tanto no governo federal, como no governo estadual, para que as pessoas possam depois retomar as suas vidas, e é um momento importante das pessoas terem essa consciência, em relação a São Paulo, né, o governo do estado, né, eu, como eu disse, eu mandei diversas mensagens, até tenho os prints para mostrar, pedindo para o Marco Vignoli, presidente do partido, Marco, pelo amor de Deus, libera o comércio, as pessoas não estão aguentando mais, os comerciantes estão passando necessidades, e a resposta, ele me deu uma resposta, ele falou, ó, daqui 15 dias, você vai entender o porquê, mal sabia eu que eu ia entender o porquê, da pior forma, que foi pegando a doença, então, não tem o que falar para as pessoas, não dá para falar para as pessoas ter paciência no momento em que as pessoas estão passando necessidades, né, o que nós podemos pedir para as pessoas é que elas, no que puder, se isolem, evitem contaminar outras pessoas, né, eu estou no meu isolamento, e devo permanecer por mais alguns dias, estou aguardando orientação médica, peço para as pessoas, né, que forem confirmadas com a doença, ou que tiverem suspeita, né, de ter, e são assintomáticas, que tomem o cuidado necessário, a coisa não pode ser tratada politicamente.